Aí, companheirada do Carnaval, uma dica, hein? Se você quiser um bom tema para desfilar e um bom bloco, tem lá emergência climática, capitalismo selvagem. O bloco, o Sol Vermelho. Já o segundo ano que desfila, o primeiro ano foi muito bom. Vai sair da Casa do Jornalista às 15 horas, na segunda-feira, dia 12, ali na Álvares Cabral. Vamos lá? Vou estar lá no Sol Vermelho, hein? Você também. Defender as nossas matas, as florestas. Vamos deixar as mineradoras continuar destruindo. Esse é o tema. Sempre na luta. Um grande abraço. Bom Carnaval. E não é não, hein?